Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal e chegou o dia de usar o cartão alimentação da Lelo. Hoje eu vou comprar a mistura com ele, né? Como eu sempre faço todo mês e vou mostrar para vocês o que eu comprei hoje, tá bom? Não esqueça de deixar o like, tá? Que ajuda bastante aqui no canal. Bom gente, essa aqui foi as coisas que eu comprei com esse cartão alimentação, né? Vou mostrar aqui para vocês. Eu comprei esse nugget aqui, ó, tá perdigão, ele é muito bom, gente, é muito gostoso, tá? Tava R$ 23,90 esse aqui. Aí eu comprei dois peitos de frango, gente, eu peço para separar, para a minha já congelar, tá bom? Com osso, tá? Eu compro com osso. Então, um foi R$ 12,42 e o outro foi R$ 9,14. Eu já compro assim porque eu uso um por dia, tá? Eu já descongelo um e eu faço ele todo num dia só. Aí também comprei essa carne moída aqui, gente, ela já vem assim embalada, né? Congelada. Comprei duas, gente. Eu gosto muito dessa carne moída, ela é barata, é gostosa, não é ruim. Ela tava R$ 8,90 cada pacotinho desses. Aí eu comprei dois, tá? Aí comprei também, gente, um pouquinho de bisteca. Meio quilo de bisteca deu R$ 8,63. Passou um pouco, né, de meio quilo. Deu R$ 664, tá? Comprei esse aqui também. Aí eu comprei um pedacinho de carne, gente, para fazer com batata, tá? É a 100, ó. Deu R$ 15,61, tá? Aqui em casa o pessoal não gosta muito de carne cozida, né? Tem uma resistência para comer carne cozida. Então, eu comprei um pedacinho, aí eu faço um dia com batata, eu consigo, né, fazer com o que eles comam nesse dia. Eu comprei também essa salsicha aqui, gente. Ela é bem gostosa, salsicha chuletão. Ela tava R$ 7,00 e pouco. Eu comprei um pouco mais de meio quilo. Essa aqui deve vir fazer duas vezes. Eu gosto de deixar a salsicha em casa, gente, por causa que não é emergência para fazer o macarrão, né? Ela é facinho de descongelar. Tá? É bem prático. Então, eu gosto de ter salsicha em casa. Aí comprei também essa linguiça aqui, ó. Seara. Tava mais barato, assim, nessa embalagenzinha, tá? Ela foi R$ 8,85. Eu gosto também de fazer calabresa aqui, fazer omelete com calabresa, ou fazer ela mesmo com ovo, né? Eu gosto bastante. Também aí comprei só um pouquinho, né? Comprei esse daqui. É, comprei também, gente, o pacote da batata, tá? Essa aqui tava na promoção R$ 17,90. O mais barato que tava lá. É, eu também gosto dessa marca, tá? Eu não gosto da marca Chef, eu acho que ela não é muito boa. Mas essa daqui eu gosto também, tá? Muito bom mesmo. Essa aqui foi as misturas que eu comprei. É lá no mercado. Aí peguei umas coisinhas também, né, gente? Que é uns chocolatinhos. Tava R$ 1,40, R$ 1,39. A bolacha tava R$ 1,73. Se você comprasse três, né? Aí eu comprei também. Comprei esse bolo aqui, gente. Que tava quase R$ 7,00. Era R$ 6,00 e pouco. E pra minha filha levar pra escola como lanchinho. Então, ela gosta de levar esse bolo. E essa marca aqui, Kim, ela é bem mais barata que a Pan com as outras marcas. Mas também ela é muito boa, gente. Não é ruim, não. Então, a gente... Eu comprei essa aqui pra levar, que amanhã ela já volta pra escola. E eu tava sem aqui em casa, tá? E os chocolatinhos, né, gente? Pra agora no ar do almoço. Não é sempre que eu compro. Então, comprei um pouquinho hoje. Então, essa aqui foi as coisas que eu comprei. Tudo aqui, ó, gente. Então, isso aqui ainda vai dar, assim, por mais ou menos uns 10 dias. Bom, gente. Essa compra aqui deu R$ 139,29. No cartão alimentação, gente, tinha R$ 139,29. R$ 133,86, né? Então, passou R$ 5,45. No cartão tinha R$ 133,86, né? E aí a gente pagou a parte, o que faltou, né? Que foi esses R$ 5,00... Deixa eu pegar aqui. Esse R$ 5,00 aqui que passou, ó. R$ 5,43 passou e nós pagamos isso aqui no dinheiro. Então, esse cartão, ele tinha R$ 133,00. Ajuda, gente. É pouco, mas ajuda bastante aqui em casa. Bom, vim aqui no outro cômodo, gente, porque ali tá muito escuro pra gravar e o tempo tá fechado hoje. Aí eu vim aqui, é onde eu comecei a gravar o vídeo. Então, gente, esse valor é pouco, né? É um valor pouco, sim, mas eu gosto porque ele vem dia 20 e meu esposo recebe uma vez por mês, gente. Ele só tem pagamento uma vez por mês. Então, esse cartão vim no dia 20 ajuda a gente a comprar uma coisinha ou outra que tá faltando, né? Repor, né? A mistura. Eu tenho aqui em casa, gente, ainda eu tenho um pouco de bisteca, eu tenho a caixa de hambúrguer ainda, que tem bastante hambúrguer, eu tenho ovo, né? E aí vai dando pra eu administrar até o próximo pagamento. Assim que eu faço, né? Pra eu procurei, pra não gastar muito, né, gente? Também não chegar no dia 10 sem nada em casa. Sem mistura nenhuma. Então, eu faço assim, eu comprei de tudo um pouquinho, vocês viram que foi bem assim, pra não enjoar também, pra não comprar só frango, pra não comprar só salsicha. Então, aí eu vou fazendo um pouquinho, né? Vou administrando, aí eu vou acompanhando, né? Com as verduras da semana, que eu gosto de comprar as verduras, pra fazer junto, né? Aí assim eu consigo economizar mais e fazer esse dinheirinho render até o próximo pagamento. Bom, gente, eu vou ali guardar as coisas na geladeira, né? Deixar tudo guardadinho, no congelador. E já vou encerrar esse vídeo, gente. Esse vídeo foi só pra mostrar aqui as misturas, né? Que eu comprei com o cartão, que eu faço isso uma vez por mês. Eu achei, gente, que as coisas têm abaixado. Tá mais barato as coisas, graças a Deus, né? Agora falta abaixar mesmo, gente, só o leite, né? E com o leite ainda tá bem caro. Mas eu creio que mais pra frente vai abaixar. Estão dizendo nos noticiários que a carne também vai abaixar. A mistura vai abaixar também. Aí vai ser bom que a gente vai poder comprar mais coisa. E a gente vai fazendo assim, né? Administrando o nosso dinheiro. Fazendo com que a gente consiga fazer mais coisa, né, gente? Com o dinheiro que a gente tem, tá bom? Eu já vou encerrar esse vídeo. Não esqueçam de deixar o like, tá? Que ajuda bastante. Comenta aqui, né? Se vocês gostaram do vídeo. Como vocês fazem aí, né? Pra ter mistura o mês todo. Como é que é, tá bom? Fiquem com Deus, gente. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau, gente! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.